Bom, agora eu gostaria de falar sobre cafetina. Bom, eu descobri que essa mulher era uma cafetina, porque antes eu não pensava que ela era cafetina, né? Antes eu pensava que ela era lésbica, mas tudo bem, né? Tipo assim, uma profissional, entendeu? É interagindo, entendeu? Eu não achei nenhuma falta de ética, né? Tipo assim, se porventura acontecesse, de eu ver ela se relacionando com alguma colega e tal. Mas eu fui percebendo que ela maltratava muito as pessoas que queria malhar, entendeu? Ela mandava um exercício, ela ficava de olho direto, fixo, no exercício que ela passava para os homens. Ficava olhando assim, fixamente, assim. Legal, eu passei um exercício. Ai, que coisa, viu? É o que foi que aconteceu. Depois de três semanas, é que ela dizia assim, tá errado. Aí a pessoa andou assim, é mesmo, tá errado e tal. Aliás, às vezes não foi nem ela que disse que o exercício estava errado. Outra pessoa, eu, hum, é mesmo. Aí eu percebi que ela só dava atenção para as mulheres, né? Tipo assim, ela ajudava exercício, nossa, pegava ideia e pegava dica de não sei aonde, não sei o que, de um canto de outro. Menina, ela, entendeu? Eu fiz isso mesmo por causa disso. Porque, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí, quando é feio, eu fui perceber que ela não era lésbica. Ou então, é. Aí, porque tinha um rapaz ingerindo um remédio, né? Um comprimido. Aí, aí, ele fala assim. É que a minha esposa é lésbica. Só isso. É, 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 sério, ela, ela? Vale. Aí, eu perguntei, perguntei. Quer dizer que vocês não se relacionam? Não, a gente não se relaciona. Eu tenho que ser fiel, entendeu? Aí, eu tô tomando esse remédio aqui pra ver se é hormônio feminino pra ficar... E o cara todo tomando hormônio feminino, não entendi. Ele sentar com hormônio anticoncepcional, não sei o que, não sei o que. E ela só se satisfazia com brinquedinho. Era só isso o negócio dela, tal. Não acontecia nada e tal, e tal. Entendeu? Era só negócio de brinquedinho, mesmo, que ela fazia. Ele não tocava nele, ele tinha que ser fiel, aquela coisa toda e tal, e tal. E ele olhando assim, meu pra mim, assim, meu caloroso, meu carente, não sei, a coisinha assim e tal. Aí, foi que eu pude perceber, assim, aquele cara grosseiro, aquela situação envolvendo as meninas e tal. Ah, em cafetina, entendeu? Aí, eu conversando com a garota de programa, e tal, e a garota de programa, dizendo, Duan, as cafetinas são perigosas e tal, e tal. Me dizendo lá, tudo direitinho, né? Aí, eu, nossa senhora, meu Deus do céu. Aí, inclusive, tem, eu tenho vários amigos garotos de programa. Inclusive, como é que ela gigolou, entendeu? O cara masculino, né? Que faz programa pra mulheres, né? Mas, na maioria das vezes, vai gay, né? Eu pedia o serviço dele, né? Geralmente, não é mulher. Tem uns que são muito restritos. Tipo assim, eu vi num site, um que dizia, curiosidade mesmo, né? Eu vi um dizendo no site que ele só faz empurrar lá no ânus do cara e tal, da mulher, da vagina e tal, que só fazia ser sugado, né? O sexo oral. Era só isso, nada de trás nele, né? Eu procurei alguma informação dizendo, dizendo assim, supostamente, tipo assim, algum tipo de informação dizendo assim, ah, eu masturbo um pênis e tal. Não, eu não tive de dizer nada disso, quer dizer, muito restrito, entendeu? Mas, pelo, esse site que eu disse aí de restrito, esse cara é de, o que? São Paulo, Rio de Janeiro, porque os daqui são, normal mesmo assim, faz a mesma coisa que, a coisa mais requerida mesmo, né? O que todo mundo pede, ah, isso mesmo tem que fazer, ah, perfeito e tal. Entendeu? Os daqui, pelo menos, os daqui, né? E é uma coisa que não parece, sabe? Eu gosto muito da amizade deles, porque eles são pessoas super legais, são pessoas experientes. Eles me deram conselhos, eu já dei conselhos pra eles e tal, rola toda uma amizade nisso e sim, entendeu? Mas, em todo lugar tem garoto de programa, pelo menos, não trabalhando mais como garoto de programa, tem uns que são inteligentes, eles trabalham em colégios, em escritórios, em vários lugares e tal, tal. Justamente porque teve, entendeu? E rola todo um ciúme, uma coisa muito pesada, uma coisa muito pessimista e tal, é uma coisa muito misteriosa, entendeu? É uma coisa muito chata, sabe? Esse mundo de prostituição, entendeu? Justamente esse ciúme é decorrente, porque com certeza eles disseram que ama a pessoa, né? Porque a pessoa foi gentil e tal, ah, arrumou emprego e tal. Inclusive, tem gente que nem é garoto de programa, é uma amizade forte, assim, mas sem negócio de ciúme, né? Em qualquer estabelecimento, colégio, escritório, fábrica, alguma coisa assim, né? Que é só pelo fato de, ah, ele arrumou emprego pro meu filho, ah, meu filho arrumou uma bolsa de estudo, não sei o que e tal, tal, tal. É tudo por aí, né? Entendeu? Aí, e, é, é, é isso, é, é, entendeu? É uma coisa muito fechada, entendeu? É muita privacidade, é uma coisa, um colégio, assim, muito limpo, muita limpeza, muitas regras e tal. É um colégio, assim, que a pessoa se sente muito mal, sabe? Entendeu? É, 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 a pessoa tem aluno que é cheio, assim, de mania e tal, porque tem que ficar assim, tá? A pessoa, é, julga muito, acontece uma coisa, apronta uma coisa, inventa uma coisa ou outra e tal, é, encrenca uma pessoa. Menina, é uma coisa horrível, colégio particular, é, é, colégio particular, tipo assim, razoável, né? Porque tem gente, é, que, que, que não é da classe média, tem gente que é ou não é também, né? Não é isso? Entendeu? É uma coisa muito forte e tal, tal. É, 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 eu tava falando da rua Maria Camponesa, né? Que é um cabaré, né? E, 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 uma parte da rua Maria Camponesa é um cabaré e outra parte é favela. Mas é favela, assim, o pessoal fala, assim, de uma forma positiva, entendeu? Ah, é, ah, não, é a Maria Camponesa na parte da favela e tal, aí, tal. Ah, então, eu, aí eu digo, ah, qualquer dia eu vou passar, dar uma passada aí na comunidade e tal. Gente, porque a maioria das coisas, se vocês não perceberam, que, que acontece de ruim, de péssimo, hoje em dia, é, é, é proveniente de, 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 de certos lugares como o cabaré. Tudo isso parte de um cabaré, quando a pessoa vai em um cabaré, ou, 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 um lugar completamente voltado para, para a diversão, bizarrice, tudo escancarado e tal, é, banheiro público, é, é, adulto, misturado com criança, adolescente, aquela coisa toda e tal, entendeu? A pessoa, pessoa vê que é um clima meio, mas é, é daí que, que também podem, pode surgir, né, porque também não pode ser daí, é só um, um divertimento básico, né, para o dia a dia que é, né, o dia a dia que é muito cansativo, entendeu? Mas a maioria das coisas, né, agora eu vou falar do cabaré, eu falei de uma coisa, eu falei completamente diferente. A maioria das coisas ruins que, que acontecem hoje em dia, parte do, 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 do benefício próprio humano, daquilo que mais comove, daquilo que, que proporciona mais sensação, entendeu? A maioria das coisas ruins acontecem assim, entendeu? Tipo fome, é, 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 desejo, é, é, vontade, é, coragem, amor, amizade e tal. Pode, pode acontecer, é, é, tudo de forma pessimista também, nessas coisas que eu disse que também, algumas são positivas, né, amizade e tal, sonho e tal, mas, desejo e tal, e tal, fica uma coisa bagunçada, entendeu? Não, não, fica fora do normal, fora do comum, entendeu? É isso.